O valor 0,2 elevado a 3 mais 0,16 ao quadrado é? Bom, aqui você pode fazer a multiplicação mesmo, não tem mistério, pode resolver desse jeito aqui. E aqui, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 0, 0, 0 vezes 2, 0, 0 vezes 0, 0. Tem 4 aqui, 0, 0. São dois números após a vírgula, então são dois números após a vírgula. E agora, 0,2 ao cubo, então é 0,04 vezes 0,2. 4 vezes 0, 0, 0 vezes 0, 0 vezes 0, 0 vezes 0, 0 de novo tudo de 0 aqui, por causa de dividir o elemento aqui. 2 vezes 4, 8, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 0, 0. A mesma coisa acontece com esse aqui também. Então, o que nós vamos ter aqui? 0,8, 0, 0, 0, são quatro números após a vírgula, então é isso aqui. Ok? 0,16 ao quadrado. 6 vezes 6, 36, vem 3 para cá. 6 vezes 1, 6, mais 3, 9. 6 vezes 0, 0. 1 vezes 6, 1 vezes 1, 1 vezes 0. E ali tudo é 0 também. Vem 6 para cá, 9 mais 6, 15, vem 1 para cá, 1 mais 1, 2, e ali tudo 0. São quatro números após a vírgula, são quatro números após a vírgula aqui também. Então, já que é uma adição, certo? Nós temos aqui 0,0256 mais 0,0080. É bastante 0 aqui. Então, isso aqui dá 6, 5 mais 8, 13, vem 1 para cá. 1 mais 2, 3. E aqui, tudo zerado também. Então, é 0,0336. Alternativa B. Outra forma de você fazer isso daqui, o que não necessariamente seja mais fácil ou que seja mais rápido, é pensar em 0,2 como uma, digamos que uma fração. Ok? 0,2 pode ser escrito como 2 sobre 10. E como aquilo ali está ao cubo, pode ser escrito assim, certo? 3. A mesma coisa, 0,16 pode ser escrito como 16 sobre 100. Já que são dois números após a vírgula, a gente escreve sobre 100, né? Aí fica tudo isso aqui ao quadrado, pela propriedade, né? Aqui, 2 ao cubo é 8. 10 ao cubo é 1.000. 16 ao quadrado é 256. Aqui, 100 ao quadrado, 100 vezes 100, então fica 10.000. Agora, nós vamos ter aqui uma adição de frações, né? E a gente sabe que 10.000 é múltiplo de 1.000. Então, ele é o MMC, ele é o menor múltiplo comum desses dois elementos, tá? Então, fazendo isso, 10.000 dividido para 1.000 é 10. 10 vezes 8 é 80. E esses 256 a gente só repete porque o denominador é o mesmo aqui, né? Fazendo agora a adição aqui, 256, vamos somar aqui rapidão. 6 mais 0, 6. 5 mais 8, 13. E aqui dá 3. Então, dá 336. dividido para 10.000. E aí, quem tem a habilidade de fazer a divisão, né? Não precisa nem fazer aquele modelo lá, né? 36. Não precisa fazer isso. Porque a gente sabe que a vírgula está aqui, ó. 336 inteiro. São 4 zeros aqui. Então, a gente acrescenta 1 para ter 4 números após a vírgula, 0 vírgula. Então, quem tem a habilidade para fazer isso aqui com frações, né? Talvez fazer desse jeito aqui que eu mostrei agora seja melhor, né? Se é mais fácil, aí é você mesmo que vai dizer, você mesmo resolvendo, né? Praticando, você vai dizer se esse modelo aqui é melhor, é mais fácil, ou se esse daqui é mais fácil para você, né? E cada um faz conforme acha melhor, conforme já treinou melhor, né? Compreende melhor. Cada um escolhe o seu modelo de resolução. Encontre a solução da expressão numérica. Aí vai essa expressão. Aqui eu posso resolver 4², porque não vai ter nenhum problema resolver, né? O 4². Nenhum problema. Então, eu já vou começar por ele. 4² é 16, mais 5 menos 3. 5 menos 3 é 2. Tá o quadrado. E aqui, 9 menos 7 é 2 também. Ok? Vamos lá. Continuidade aqui. É 16, mais 2², 4. Isso aqui está sendo dividido por 4, porque 2² é 4 também. Vamos lá. Fazer o que está dentro aqui do crochete. 16 mais 4, 20. Aqui, dividido por 4, dá 5. Então, a resposta é 5. É bem rápido, né? Você fazer aqui só, olhando pela prioridade, cuidando da prioridade, você consegue resolver sem nenhum problema. Ok? Vamos lá. Obrigado.